O leão e o unicórnio O leão e o unicórnio Estavam lutando pela croa O leão bateu no unicórnio Por toda a cidade Alguns lhe deram pão branco E alguns lhes deram marrom Alguns lhes deram bolo de ameixa E jogaram fora da cidade Vamos aprender o abicidário A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, G, I, J, T, K, L, E, M, E, N A, G, J, K, L, E, M, E, N O, P, K, R, E, S, E, T, U O, P, K, R, E, S, E, T, U V, W, X, Y, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, E, G A, G, J, K, L, E, M, E, N O, P, K, R, E, S, E, T, U V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, E, F, E, G H, I, J, K, L, E, M, E, N O, P, K, R, E, S, E, T, U V, W, X, Y, Z V, X, Y, Z, E, T, U V, X, Z, E, T, U V, X, Y, Z, E, T, U V, X, Y, Z, E, T, U Diru, diru, dumpling, meu filho João Foi para a cama com as calças vestidas Um sapato fora e o outro calçado Diru, diru, dumpling, meu filho João Diru, diru, dumpling, meu filho João Foi para a cama com as calças vestidas Um sapato fora e o outro calçado Diru, diru, dumpling, meu filho João Música Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Já que seja ágil Já que seja rápido Já que salte sobre o cachissal Já que saltou alto Já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar QUANanyak Já que semode Será que você vai respirar Já que me mordeu Já que a feina biodologia Dem ownership Já que o peixe vai fotografiar Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio para cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar A Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho A Maria tinha um cordeirinho Sua lã era branca como a neve Em todo lugar que a Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Em todo lugar que a Maria fosse O cordeirinho tinha de ir Um dia ele seguiu Maria para a escola Maria para a escola, Maria para a escola Um dia ele seguiu Maria para a escola O que era contra as regras Ele fez as crianças rir e jogar Rir e jogar, rir e jogar Ele fez as crianças rir e jogar Por ver um cordeirinho na escola E assim o professor o mandou embora Mandou embora, mandou embora E assim o professor o mandou embora Mas ainda ficou por perto Ele esperou para a escola Pacientemente, pacientemente Pacientemente, pacientemente Ele esperou, pacientemente Até que a Maria apareceu A dona Pauletina A dona Pauletina é uma boneca doente Ela chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo ratitatitat E bateu a porta fazendo ratitatitat Ela olhou para a boneca e abanou a cabeça Disse a dona Paulet para colocar na caminha Receito comprimidos para ela tomar Regresso pela manha com a conta pra pagar Regresso pela manha com a conta pra pagar Regresso pela manha com a conta pra pagar A f Sew Magazine A chama Pauletina Se inscreviu A Dona Poli tinha uma boneca doente Ela chamou o médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a porta fazendo ratitatitat E bateu a porta fazendo ratitatitat Ela olhou pra boneca e abanou a cabeça Disse a Dona Poli pra colocar na caminha Receitam comprimidos para ela tomar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar Regresso pela manhã com a conta pra pagar O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o porco É um porco vermelho com bastão vermelho O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o unicórnio É um unicórnio roxo com um chifre roxo O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o porco espinho É um porco espinho branco num avião branco O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o galo É um galo azul com chapéu azul O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai a vaca É uma vaca preta com um arco preto O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o porco espinho Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Seram nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão uma garrafa pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair Não terão garrafas penduradas na parede O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia haver E tudo que podia haver E tudo que podia haver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver Uma batata Uma batata Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas E todos o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim, pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim, pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente, é 471 A Terra onde vivemos e pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Neptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio é o planeta mais perto do Sol Vênus é o mais quente, é 471 A Terra onde vivemos e pensamos que é bom E Marte já esteve coberto com gelo Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter é o maior planeta que se vê Saturno é aquele com muitos anéis Urano só sabe girar em seu lado Neptuno é azul O mais frio do seu tipo Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercúrio, Vênus Terra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar Reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar Reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As escovas do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam As escovas do ônibus limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus apita, apita, apita Apita, apita, apita A buzina do ônibus apita, apita Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade O assento do ônibus Range, 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 range O assento do ônibus Range, range Pela cidade O macaco do ônibus Ri, 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 ri O macaco do ônibus Ri, 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 ri Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Amém Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Boa noite, boa noite Eram quatro na cama e o pequeno disse Estrela de luz, estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Brilhe estrelinha, brilhante Por favor ajude a fazer dessa nossa noite Aquela que eu amo estará aqui em breve Por favor brilhe e traga a lua Estrela de luz, estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite O meu ursinho Meu ursinho, meu ursinho Vire pra trás Meu ursinho, meu ursinho Toque o chão Meu ursinho, meu ursinho Pule bem alto Meu ursinho, meu ursinho Toque o céu Meu ursinho, meu ursinho Corre para baixo Meu ursinho, meu ursinho Toque seus dedos Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Diga boa noite Havia um homem torto Que andava num caminho torto Ele encontrou um tostão torto Em cima de um banco torto Comprou um gato torto Que apanhou um rato torto E viveram juntos numa pequena casa torta E viveram juntos numa pequena casa torta Comeram um jantar torto Comeram um jantar torto Numa mesa torta Veio o cavalo torto Vindo do estábulo torto Eles tinham pratos tortos Em muitas formas tortas Depois de comer Tinham todos sorrisos tortos O pequeno pouquinho foi no mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porco foi O pequeno porquinho foi Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi pela rua O pequeno porquinho rolou O pequeno porquinho comeu doce demais O pequeno porquinho não tinha nenhum O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi no mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho correu rápido O pequeno porquinho sentou-se O pequeno porquinho saltou muito alto O pequeno porquinho disse adeus O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa Os três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Veja como eles correm Veja como eles correm Todos correram atrás da senhora Pegaram um barco e foram de noite Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Veja como eles navegam Veja como eles navegam Chegaram numa terra de fantasia Conheceram Andy e Peter Pan Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Olhem o que encontraram Olhem o que encontraram Encontraram um prato cheio de queijo Comeram até encher as barriguinhas Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Vão voltar para a fazenda Vão voltar para a fazenda Eles vão voltar para os seus amigos Que os amam Tanto que os querem Vem lá você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Ei, dirou, dirou O gato e o veneno A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey, little, little, o gato e o vilino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher O cão bingo O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome Papai dedo, papai dedo onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, como se chama? Sou o polegar, sou o polegar Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como se chama? Sou o indicador, sou o indicador Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como se chama? Irmão dedo, irmão dedo, como se chama? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como se chama? Sou o anelar, sou o anelar Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, como se chama? Sou o lindinho, sou o lindinho Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico, ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico, ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico, ele disse Chega de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico, ele disse Chega de macacos pulando no colchão Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo O meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho Onde você esteve? Eu estive em Londres a visitar a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que você fez lá? Assustei o ratinho debaixo da cadeira Meu gatinho, meu gatinho O que está fazendo? Eu estou no canal nadando e remando Meu gatinho, meu gatinho Por que está triste? Mamãe me disse que eu era maldoso Meu gatinho, meu gatinho O que você fez? Eu fiz bagunça e me machuquei também Meu gatinho, meu gatinho O que aconteceu lá? Eu vi o rato de debaixo da mesa A torre de Londres está caindo, está caindo, está caindo A torre de Londres está caindo, minha bela dama Reconstrua só com ferro, só com ferro, só com ferro Reconstrua só com ferro, minha bela dama Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha bela dama Reconstrua com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Reconstrua com ouro e prata, minha bela dama A torre de Londres está caindo, está caindo, está caindo A torre de Londres está caindo, minha bela dama A torre de Londres está caindo, minha bela dama Os ossinhos, ossinhos, meus ossinhos, agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé, o pé está ligado ao tornozelo O tornozelo, tornozelo está ligado à perna, agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho, o joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril, agora agite o esqueleto O ossinhos, ossinhos, meus ossinhos, 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 meus ossinhos, 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 meus ossinhos Agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal, o dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça, agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão, o osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro, agora agite o esqueleto O ossinhos, 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 meus ossinhos, 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 meus ossinhos Agora agite o esqueleto O ossinhos, 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 oss Legenda Adriana Zanotto